O que é o FJF? Boa tarde, Moisés. Boa tarde, irmão. Tudo bom, meu querido? Vocês podem ver que a lata é um pouco amassada, mas a gente não liga pra beleza pra convidar os caras aqui não, tá bom? E só agora pra começar, ele já pode levantar a camisa, Moisés. Olha só, ele é do Intocáveis, tá bom? E eu cheguei à conclusão que já veio três Intocáveis aqui e só um do banho. Então, vocês que me chamam de clubista, vão pra longe, tá bom? Ô, Moisés, conta um pouco mais, como foi sua infância, onde você cresceu? Bom, eu cresci, na verdade, nasci na cidade de Araranguá. Morei um tempo no município de Sangão e quando, com três, quatro anos, vim pra Morro da Fumaça. Morei aqui no bairro Nascolini e fiquei aqui até os meus... Até 20, 22, 23, por aí. Depois fui morar no centro. Mas a minha infância toda foi aqui no bairro Nascolini, jogava nos campinhos aqui de ar e aqui de trás. E foi por aqui que eu cresci, que comecei a jogar bola e onde tudo começou. Era calmo? Oi? É, o Rale, o Rale já veio três aqui e conhece o três. O Rale tem 50, não paga e tem 25. Todo mundo ele conhece. Mas olha só, você era uma criança calma? Sim, bem calma. Estudava ou era só futebol? Não, procurava estudar também. Ah, a mãe botava na ordem. Era obrigado, se não estudava, não jogava bola. É, acontece isso hoje em dia ainda, né mãe? Ou estuda ou não joga futebol. Mas, de onde surgiu sua paixão por futebol? Não, surgiu desde pequeno, né? Meu pai sempre gostou de futebol, sempre me incentivou, sempre me levava nas escolinhas pra treinar. Foi através dele que eu comecei a gostar da bola e até hoje estou jogando. Ele era sua inspiração ou tinha algum jogador? Sempre, na minha época eu acompanhava muito o Ronaldinho Gaúcho, né? Sempre foi o cara que nos motivava. É uma boa até o Ronaldinho, joga certinho. É, jogou mais ou menos. Tá quase nível já. Tá quase nível. Na categoria de base, você começou por qual clube e foi até onde? Eu realizei alguns testes no Inter e no Grêmio, no Rio Grande do Sul, mas aqui em Morro da Fumaça comecei a jogar no Rio Barbosa, né? Desde novinho, nas escolas em futebol também. Mas no ano de 2007 e 2008, onde eu tive a oportunidade de realizar alguns testes no Inter e depois no ano seguinte, em 2008, no Grêmio. Em seguida, vim para o Criciúma, me trouxeram para o Criciúma, realizei alguns testes ali também, acabou não dando certo. E logo em seguida, eu acabei jogando no Prósper, onde eu joguei o Catarinense da Série B na divisão de base e depois também joguei alguns jogos no time principal. Mas o que você acha que faltou, por não ter conseguido? Bom, acho que talvez alguma força de vontade também, acredito que tenha pecado muito nisso. O meu objetivo talvez não seria ser um jogador de futebol profissional, não via com esses olhos aquela vez. Procurava mais jogar bola por divertimento e não por questões financeiras ou por se tornar um jogador profissional. É o que acontece muito hoje, o pessoal só joga por dinheiro, vem com pressão desde crianças, tanto que eu acho que hoje é mais difícil do que no seu tempo ser profissional. Ah, com certeza. Hoje envolve muito dinheiro empresário. É, ou você tem dinheiro ou não vira profissional, acabou aquilo de menino de favela vira jogador profissional, acabou. E tanto que hoje, veste a camisa de um time mais ou menos, né? Mas você gostaria de usar branco, eu sei, ele gostaria de usar branco, todo mundo gosta de usar branco. O Moisés veio aqui e ele gostaria de usar branco. O Jean Coral, o sonho dele também é usar branco, tá bom? O do Molão não é diferente, claro que é usar branco, que aí é jogar um time grande. Claro, quem sabe um dia vamos buscar pra isso. Vamos abrir negociações, banha, vamos abrir negociações, tamo com o dinheiro em caixa, uma latinha de refrigerante, um salgadinho já compra, compra? É, talvez, vamos ver. Acho que compra. Meu sonho, meu Deus do céu. Imagina, o Molão, só sonhando, vamos sonhar juntos. O Juan no gol, o Teco, acho que você sabe jogar bem com ele, né? Eu conheço muito bem, joga muita bola. É, eu acho que você joga certinho com ele. Nunca fizeram tabela vocês dois, né? Não, nunca. Nunca fizeram tabela não, gente, imagina. Daí na aula o Patrick, e eu tinha, agora eu lembrei, vocês jogavam contra a estação, não era uma vez? Jogávamos, inter-escola aí, inter-classe, não sei como funcionava isso, não lembro o nome, mas jogava em três escolas, e o Patrick jogava na estação, não lembro o nome da escola da estação, mas jogava lá. Vitário Burgan? Isso mesmo. Tomaram muito gol dele já? Não fazíamos mais do que tomá-los. Ah, claro, também tinha o Patrick na estação, o futebol chegou dez anos depois no Molão, ele não conta? Pois é. Não conta muito. Mas ok, aí ó, Patrick e Lucas, irmão do Moisés, e você lá de nove. Ah não, sonhar juntos, seria uma boa. Não, sonhar não custa nada. Então, ano que vem, pode concordar, o Molão vai usar branco, de certeza, pode ter certeza em vocês, tá bom? Ano que vem o Molão é branco. Mas só cumprimentando o pessoal já, abraço pro Moisés Vieira, que você é seu parceiro de equipe. Sem comentários, joga muito. Ah, dá uma tristeza, né? Não me fala, foram dois anos mágicos, né? Mas só tem o que? É, dois anos campeões da FJF, dois anos Moisés artilheiro, um ano revelação e outro melhor da competição, foi isso? Foi artilheiro nos dois, foi revelação no primeiro, né? Aham. E acho que também, não sei, não sei se foi destaque também. É, mas ganhou alguma coisa, jogou certinho. Daí hoje tem que trocar a bola pro Fernando. Complicado, mas abraço pro Renan Oliveira, que é o Renanzinho, provavelmente já jogasse com ele ou não? Renan Oliveira. Ah, tem um metro e meio de altura? Sim, sim, sim. O cara tem um metro e meio de altura, gente. Continuando, abraço pro Moisés Vieira, que comentou ali. Boa tarde, papai, sucesso sempre, tamo junto. Boa tarde, Moisés. E ele já comentou também, abraço, Molon, tamo junto. Abraço, Moisés, tamo junto. Continuando, abraço pra quem? Edmar? Abraço Edmar Rabelo. Continuando, abraço pra Rayane de Oliveira, abraço pro Edelso Sartor, o Renan Oliveira. Boa tarde, galera. Boa tarde, Renan. Continuando, abraço pro João Matheus Amanda Menezes, abraço pro Beto Madeira, abraço pro Rafael e Slat, Jeremias. Jeremias, mais fácil. O Edelso Sartor comentou, boa tarde. Edelso Sartor também comentou, branco, preto e vermelho. O que? São Paulinho, hoje. Provavelmente. Pode ser. Olha, não seria mal, não. Não seria mal só pegar o físico de novo na mão? Acho que consegue, né? É. Mais do que o Diego Souza, qualquer jogador, isso eu já gosto. Pô, olha só, o Kazin virou profissional. Antes disso, traz quantos anos? 27. Dá ainda, né? Quem sabe, vamos tentar. Joga na China. Joga seis meses. Ganha dinheiro. Ganha dinheiro, volta pra cá. Nossa, vira caixa do banho. Pouco bom. Hoje você é tesoureiro do Tô Cávez, né? Hoje sim. Então, vai pra China e vira do banho. Resolve as falências. Nunca mais vão pagar mensalidade. Continuando, abraço pro Lucas Sartor Vieira, rapaz. Abraço pro Lucas Vieira, que é irmão do Moisés. É um destaque, por enquanto, do Campeonato Municipal. Você que viu ele jogar, ele joga certinho? Joga muito. Acho que tem futuro. Com certeza. Usa branco, tá? É, felizmente. Felizmente, isso mesmo. Felizmente, não é? Queria que ele usasse o vermelho. Com certeza. Não deu certo. Não vai dar mesmo. Porque, olha só, o coração de todo mundo, todo mundo quer jogar no banho. Nossa Senhora, tem metadinha branca aí? Deve ter. Lá no fundinho, deve ter o Molão. Deve ter. Até o final do programa, eu arranjo o banho. Tem espaço pra todo mundo. Principalmente o banheiro. Olha lá, lá tá o Teco, seu companheiro. Tem o professor Madeira, que você conhece bem. Sim. Tem mais quem? Como é que você conhece? Buiu, Danilo. Deve conhecer. Danilo. Não, vocês jogam junto no Lennox. Menos o Buiu, que é vendido. Mas vocês jogam junto, pô. Quem sabe, quem sabe. Vai dar um entrosamento bonito. Vamos ganhar o FJF, sem dúvida. Esse ano, quem leva o FJF? Espero que seja o Noves. Espero que seja o Vermelho. Não vai rolar tri. Vamos analisar. Pra quem não sabe, o time do Overdose só perdeu o Murilo, foi isso, né? O Murilo saiu. Só perdeu o Murilo, que era um dos melhores outros times. Foi pra Espanha, é isso? Isso. Acho que foi pra Espanha. O Intocáveis perdeu só o Higien Coral e o Moisés Vieira. Foi, né? Sim. Entrou quem? Entrou o Ev, que era do banho. E entrou o Fernando. Alguém trocou o Branco. Incrível. Alguém trocou o Branco. Parabéns, Ev. Nunca mais voltar. Todo mundo que sabe, né? Ele vai querer voltar. Tem o Pedro aí querendo voltar pra Branco. O Murilo, não, porque... Não joga certinho. Tem o Gabriel aí, que sonha em usar Branco. Tem um aí do Intocáveis, que talvez deve sonhar em usar Branco também. O Gabriel do Cabeludo? Oi? É, o Gabriel do Cabeludo. Mas ele se mudou ou não se mudou? Cidade. Ele foi embora agora, não? Parece que sim. É, porque ele tava falando mesmo. Mas ele ia ficar bonito de Branco também. Joga bem também. Mas ainda combina contigo a Nova, Molão. Até o final do programa eu contrato o Molão. Pode ter certeza que até o final do ano eu anuncio o Molão no banho. Esse ano não dá mais, né? Por conta que tem aquelas regras. Acho que é um ano que tem que ficar, não é? Dá mais? É, foi... Essa regra foi explorada, acho que em 2017. Que a partir de 2017, a gente tem que ficar três anos no time. Daí foi 2017, 2018, agora é 2019. O último ano que vem tá aberto a transferência entre os clubes. O último ano que vem tá muito livre. É, não sei por quê. É meio... Vamos falar de jeito de prazer, meio jota essa ideia, né? Não tem por quê, ó. É, não sei quem inventa isso. Não sei, ó. Ó, eu chuto. Vamos chutar aqui. Eu acho que foi um dos dois grandes lá. Ah, com certeza. Eu acho que eles estavam com o time bom, não queria nem saber do resto. Acabaram se ferrando porque um dos times estourou tudo as vagas. Estourou, na verdade, as vagas. E hoje está falido. Tanto que... Não dá nada. Eu posso falar, né? Você não. Mas teve um time aí que fez uma baita de uma sacanagem, tá bom? É... Não dá nada. Não pode comentar porque é jogador, né? Não, não. Não, não. Não, mas só vai concordando. Só vai concordando. Um time aí que fez uma baita de uma sacanagem e vamos torcer contra. Bruno, vai torcer contra ou não, mas é isso? Ah. Vai. Eu torcer, eu torcer pra mim. Ah, mas o outro pode torcer contra, de certeza. Ou por quê? Eu vou explicar pra vocês. Ó, vou falar Joãozinho e Pedrinho. Tinha o Joãozinho, ele entrou nesse time. Mas, não é muito da Laia, vamos falar, Laia é dele. Dele, ok? Por conta que esses são burguesinhos e esse é mais humildezinho. Ele entrou nesse meio dos burguesinhos. Aí, beleza. Chegou esse ano, não sei o que que deu. Veio o riquinho dos burguesinhos e falou assim, Ô, Joãozinho, sai esse ano porque tu é ruim e nós vamos botar outro na vaga pra ajudar o nosso time. Não, temos quatro vagas livres, mas não queremos essa, queremos justa a sua. Aí, saiu. Parabéns, é esse aí o time que nós vamos torcer contra, traduzindo, ele usa laranja, tá? O time usa laranja, não querendo falar nada, o time usa laranja. Mas, é isso aí, a FJF hoje é muita patota, não é? Sim, com certeza, bastante. Eu sei que eu falei que era presidente do Intocável, ele não é presidente, tá bom, gente? Ele é quase presidente também, eu sei que ele tá lá há mais tempo, eu acho. Sim, talvez eu entrei em 2015. Eu joguei em 2003, 2014 no Porcs, depois fui pro Intocável. Na verdade, nem lembrava de você no Porcs. Você já jogasse dois anos no Porcs? 2003, 2014. Nunca fosse campeão, só esses dois anos? Só esses dois anos. Em 2014 a gente ficou em terceiro, ganhamos do Intocáveis no terceiro e quarto. Tá, você chegasse a jogar com o Diego ou não no Intocáveis? Não, eu só entrei no lugar do Diego. Entrei no lugar do Diego, sem responsabilidade. É, pois é. Não, sem responsabilidade alguma. Entrou no lugar de um cara que foi profissional em Portugal, sem responsabilidade. Aí jogasse com o professor Madeira, né? Sim. Quer lembrar daquele ano? Foi um ótimo ano, gente. Ótimo. Foi o quê? Sexto ou sétimo? Não, foi... É, sexto, acho que quinto, sexto. É, foi bem feio, bem ruim mesmo. Mas também não tinha o que fazer, né? Ela tinha três e o último... Era pernita, viu? O cara não sabia nem chutar uma bola, era titular. O tanto que o bola de ouro foi o Gabriel, lembra? O Gabriel. A gente tocava isso. É. Não, isso foi em 2017, que ganhou bola de... Bola cheia, né? Ele fez no gol. Tá, não foi naquele ano. Acho que não foi no mesmo ano, mano. Não, foi em 2017. É, tu tá aí, tô confundindo mesmo. Eu achava que havia sido ele. Mas não levamos o abacaxi. Nunca ganhasse o abacaxi? Não, nunca. Ah, tá bom, pelo menos. Parece que eu não ganhei. Até então, lá, 2013, 2014, 2015, a fé contei da... Jogasse cinco anos. Sim, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vai pro sétimo ano. Ó, conta minha tá certinha. Sorte que acabou, já acabou o segundo trimestre da escola. Fiz a conta certinha, que eu contei dois mil e... É, a conta foi ruim mesmo. Mas ok, de sete anos, dois fosse campeão. Sim. Um foi vice, ou quarto? Terceiro. Terceiro, e o resto... O resto ficamos no meio. É, ou é bom, ou é ruim. É. Não tem meio. Mas ok, esse ano, infelizmente, eu sinto informar, mas... Não vai rolar o tri, tá? Não vai rolar o tri. E acho que nem o time da FF ganhou três em seguida, né? E não vai ser esse ano que vai acontecer, eu acho. Eu acho que não vai ser. Ou por quê? Esse ano, o Boinha vem forte, gente. Vem forte, claro que vem. E o time de Tocáveis, é Molão Dependência? Agora? Não, não. Tem os caras bons. Não, é Molão Dependência. Eu acho que saiu dois caras, é espetacular. O Jean e o Moisés, acho que, principalmente o Moisés, o que tava jogando, né? Inscrutível, acho que vai ter alguém igual a ele pra jogar o que joga. É. E o Jean, o Jean é o Jean, né? É o Jean, né? O cara jogou no Botafogo, gente. Não tem ninguém aí que jogou nem no Criciúma, deve ter alguém que jogou no FGTF? O Scheider só, eu acho, no máximo. Sim, o Scheider jogou no Atlético Mineiro. É, jogou no Atlético Mineiro. Daí eu voltei embora, é um burrão também, né? Eu fico inconformado com essas pessoas, assim, ó. Os caras lá no Atlético Mineiro, gente. Voltar pra jogar uma FGTF. Não dá de entender. Não dá de entender. Sem comentário. É, você hoje com a sua cabeça seria diferente, né? Acho que a André joga. Com certeza. Acho que a força de vontade seria diferente, a dedicação seria diferente, a disciplina seria diferente, tudo seria diferente. Acho que não só eu, no Morro da Fumaça, tem muita gente que joga muito bem, tem muitos jogadores, né? O Felipe Rocha, você também é um dos caras que também poderia estar desossando aí, mas acho que, não sei se por questões, sei lá, não querem seguir carreira profissional, preferem jogar no Amador, e estão aí hoje. Já o Moisés também, acho que estava meio nesse pensamento. É, o Vinícius estava indeciso. Estava indeciso, e acho que ele fez uma decisão correta, tem que seguir, e tentar, pelo menos, o profissional, né? Ele está vendo que está dando certo. O primeiro ano, o Néstor Luiz não foi tão como ele esperava, não teve a oportunidade que todos nós esperávamos. Acho que essa questão que você comentou do empresário também, acho que influencia muito, que o Néstor Luiz tinha uns caras mais velhos, mais medalhados. É, chega lá o Lima, tudo. Isso, é. Mas a segunda parte dele já foi boa. Na verdade, esse é o primeiro ano dele ainda, no profissional. Sim, tá, e se encerrou o contrato dele com o Exílio... É, ele saiu agora, é, isso, dia 31 de agosto. Ele está livre no mercado. O Banha já especulou a contratação? Não, mentira, tá bom, gente. O Moisés, eu acho que hoje não entraria mais nem o time. Difícil quem aceita, né, FJF? Muito difícil. É, por conta, gente, você não sabe como funciona a FJF. Não sabe, não é qualquer um que entra, não. Ou você está no meio da patota ou não entra. É bem rito, é patota mesmo que você tem que falar. É. Oi. Ah, tá. Olha só, o Sr. Beto chegou aqui antes do programa e ele anunciou, ó. Ah, manda, anuncie isso aqui, ó, chave. Ah, deve ser... Ah, deve ser alguma propaganda. Eu vou ver. É pra mandar abraço, tá bom? Então vocês aí do açougue do mercado pelegrim, eu vou mandar abraço pra vocês, tá bom? O Beto... O Beto falou que é só a gente boa. Hoje é sexta-feira, dia de churrasco, tá bom? É, então já vou passar lá. Vai ter carne pra nós ou não, Beto? Não tem? É, hoje é na conta do Molão, entrevistado... Não, eu não te contei isso antes, né? O quê? Antes de chamar. É porque, tipo assim, ó, os entrevistados que vêm aqui na sexta-feira, é, como é sexta-feira, eles pagam a janta. É? É. Mas quem vai jantar? Só e tu ou todo mundo? Não sei. Ô, Rale, tá com fome hoje? Não tá. Ô, Beto, tá com fome hoje? Tá com fome hoje? É. Então, por enquanto, é nós três. Não, vamos lá, não tem problema. Tem problema. Ó, então hoje, ó, é oito horas, tá bom? Na casa do Molão, depois eu posto a localização. Ele disse que quem fazer pergunta pra ele também pode ir lá. Tudo liberado. Continuando, então, abraço pro... Oi? É, ovo frito assado ensopado. Tudo liberado. Continuando, abraço pro feijão. É feijão, Beto? Feijão. Feijão. Abraço feijão, viu, Mar? Abraço pro Luan, pro Rafael, pro Daniel e pra Manuela? É isso, é Manuela, Beto? E abraço pra Manuela e também pro Marcos. Mas não é isso aí, é porque o Beto escreve em árabe, tá bom? Pra conversar conosco. Oi? A gurizada da faca. Isso mesmo, ó, que cobra cara a nossa carne. Puta vida, cara. Ela faz como frito hoje em dia, né, amor? Com certeza. Mas, ok. Então, continuando. Olha só, conta pra nós. Ó, porque eu sou aquele garoto Nutella. Eu sou, não sou das antigas aí, né? Desse futebol de vocês. Conta aí, como é que era a rivalidade? Tinha rivalidade de rua de baixo contra a rua de cima? Ah, aqui no bairro sempre teve, né? Nossa, a maior rivalidade era nós aqui do bairro da Solino e contra o pessoal do... Ali do supermercado Salvan, o bairro do lado, esqueci o nome. Ah, também não sei. É, ali da rua... Onde... É, ali mesmo, tá? Sim, nós jogávamos o campo Salvan ali e a cada partida valia um... Acho que dois litrão de refri. Era baratinho, né? É. Era o quê? Era um real o litrão? Ah, não lembro. Acho que por aí, uns dois reais, acho. Ah, era mais caro, era dois reais. É, também, bastante. Princesa Abel também. Ah, não tinha coisa lá com o Olívio Reco lá, não? Não, o Olívio Reco nunca teve esse... Mas era Pietro, princesa. Ah, o Olívio, eles me falaram também, que só tinha manco, né? Mas também tinha dez habitantes pra lá. Eles pegavam os que sabiam correr e botavam pra jogar. Daí por isso eles provaleciam. Mas tem bastante rivalidade de escola hoje. Eu tenho o Princesa Isabel, a Pietro. A Vicente ficou um pouco pra trás, porque perderam a vontade. Sim. Nós somos campeões, o Moleque Bão de Bola, com a Vicente, em cima da Princesa. Isso foi... Não vou lembrar o ano, mas a gente ganhou e foi jogar o estado... Micro-regional. Passaram ou não? Não. É o micro-regional, pra quem não sabe, a disputa cresceu, mas tudo lá. Isso. A ideia é bem difícil. Aqueles colégios particulares lá que treinam o ano inteiro, dão bolsa, é difícil o pessoal daqui ganhar. Eles trazem até de fora. Nossa, com certeza. Daí continuando, depois do micro-regional, nunca jogassem no regional? Não, por escola sim, não. Só com o Barbosa sim. Ah, com o Barbosa e jogassem. Ganhassem alguma coisa? Não, a gente foi jogar em Chapecó. Mas não nos classificamos e... Mas foi bem legal a experiência, foi show de bola, jogamos no Indicondá. Lá na Arena, é massa? Na Arena, quando dá? É, até pegassem 12 horas de ônibus. Foi mais ou menos isso. Rapaz, é longe, sobe, serra, desce, serra, morro, mato pra tudo que é, canta. Mas é massa. Mais massa de jogar, acho que na adolescência é só as viagens. Ah, com certeza. As viagens, hospedagem, as brincadeiras. Tipo, o Roger deixava o segundo plano. É, verdade. Por quando, olha só, você imagina, 20 guris dentro de um ônibus. Acho que... Acho que vai ficar tudo calmo. Não fica, não fica. É, zoeira, trote daqui até lá. Então, continuando. Ô, Mano, você, pela cara, vocês podem comentar aí. Tem jeito de São Paulino. Tem jeito de São Paulino ali, ó. Não. Mais ajeitadinho, barbinha, coisadinha. Mas é flamenguista, né? Sim, com certeza. Mas é mais calminho, nunca fosse muito pegar no pé, né? Não, não, não. Acho que não ligo muito pra isso. Lógico que torce, torce meio indiscreto, assim. Mas não sou aquele flamenguista fanático. Aquele que briga na rua, por exemplo. Não, não. Ah, sempre fosse mais calminho mesmo. Sim, sim. Até jogando, o Molão é bem quieto, cara. Você não tem noção. Ele é tímido aqui, ó. Mas jogando ele também é. Porque tem gente que muda jogando futebol. Tem gente que... O oposto do Matheus. É, o Matheus é meio... Cara, onde vocês já viram, gente? Um botafoguense, fala que vai ser campeão. Um botafoguense. Os caras não ganham nem a Copa Bolinha de Gude, velho. Não tem como. E jogando ele também é mais esquentadinho. Sim, bastante. Ele era bom. Jogava bem, mas daí... Um dia ele sofreu um acidente, sabia? Não. Ele tropeçou e engoliu o capacete. Engoliu o capacete e ele teve que parar de jogar bola. Tá lá com a barriga aqui, olha. Tá lá descendo rolando. Mas ok. O Molão. Daí com quantos anos parasse a categoria de base? Foi em 2009. 2009 eu tinha 19. Não, 18. Aí falaram. Vai trabalhar, estudar? Porque não dá mais certo. Procurei estudar, fazer faculdade. Procurar outro... Eu vi que não... Não que ia dar certo. Na verdade, acho que... Não que eu já sabia, mas que eu não tinha o interesse de me tornar um jogador profissional, mas... Acho que se tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez teria pensado melhor e... Procurado fazer as coisas certas pra que se tornasse um jogador profissional. Mas infelizmente não aconteceu. O restou foi os estudos e trabalhar, né? Não sabia que jogar futebol é mais fácil do que ficar trabalhando. É, pois é. Ele não tinha pensado isso, acho. Mas muitas vezes nos treinamentos eu pensava embaixo de sol, 40 graus, correndo numa caixa de areia. Às vezes a gente pensava, pô, acho que é melhor estudar do que estar aqui correndo. Às vezes é mais fácil pensar com a cabeça do que tu... Vem cá, parabéns. Gostei do teu discurso. Gostei, muito bom. Mas prefiro jogar... Ficar... Continuar jogando futebol ainda. É, tanto que... Mas se formasse, não é o quê? Não, não cheguei a concluir minha faculdade ainda. Faço contabilidade. Tá fazendo ainda? Sim, eu pari no... Sim, eu pari no... Cara, 27 anos tá estudando ainda. E eu com 15 tô reclamando que tô no nono ano. Meu Deus do céu. É, tem uma... Então, só contando por ele, tem mais uns 12 anos pra estudar ainda. O Rally é com 25 que tá estudando ainda. Aí ele tem mais 10 ainda. Não, acho que eu vou ter que acostumar e continuar estudando. Mas quem sabe vai dar certo no futebol ainda. Estudar é a solução, gente. Estudar é a solução. Porque, como ele falou, correr. 40 graus. Uma cancha de areia. Vai estudar, vai. É bem mais fácil. Mas ok, continuando. Vamos lá. Olha só. Agora chega aquele momento dos seus... Oi? Ah, tá. Tem que ler os comentários. Eu sempre esqueço disso. É que a gente, quando vem entrevistado, a gente tem que aproveitar, entendeu? Tem que fazer perguntas. Mas ok, continuando. O João Matheus comentou. Boa tarde. Ele botou rapazes. Boa tarde, rapazes. O cara joga, hein? Toma pra ti. Valeu, João. O João também é outro que caiu em cima da bola e engoliu o cabelo. Continua. Abraço pro Rafael Saviato Monsoni. Abraço pro Lisandro Rocha. Continuando. O Edmar Rabelo botou... Edmar Rabelo. Edmar. Ah, mas... Tá no mesmo, mano. Tá no mesmo. Mas ok, Edmar Rabelo. Abraço aí pro Edmar Rabelo. Continua. Abraço pra Eloísa Silviana lá do ginásio. Abraço pro MF Simulofo Massa. Pro Antônio Oliveira. Esse aí que, olha, incomoda, cara. O mais incomoda. Esse bicho pegou um tubarão lá, um ônibus lá e tubarão pra vir aqui. Olha, imagina. Oi? Só pra incomodar. O bicho perturba. Ei, do céu. Eloísa Silviana. Boa tarde, galerinha. Ah, pode cortar. Eloísa Silviana. Boa tarde, galerinha. Boa tarde, Eloísa. Pode andar pra baixo? Ó, o Bob. O que meu artilheiro tá fazendo aí? Abraço, Bob. É, nós estamos aqui negociando contrato. Quem dá mais, leva. Pode ser assim? Quem dá mais, leva. Sei, vamos ver. Vamos negociar aí. Porque o banho, ó, tá com caixa forte. Vamos lá, o banho tá pagando a mensalidade em dia. Estamos ok. Não tá passando problema. O desfile tá indo. O time tá bom. Tá um clima da hora. Os caras tão tudo amigos, molão. Não querendo te puxar pra cá, entende? Não querendo te puxar pra cá. Não falando que a 9, assim, tá lá no quadro, só esperando alguém pra vestir. Não. Não é nada disso. Só falando mesmo. Continua. Abraço pro Romaguiar. Boa tarde. Esse ano vai dar cabeludos. Ó, não sei. Vamos ver. Nem goleiro os caras tem ainda. Não tem? Não tem goleiro ainda, porque o Pedro saiu, não foi? Ah, né? Sim. Não tem nem goleiro, Romulo. Então, peraí. Vamos contar com quem fazer gol. O Murilo? Mas o ano passado, o cabeludo batia de frente com um... A gente começou a nossa recuperação ano passado em cima do cabeludo. Ganhando seis, assim, com um aperto. Eles são os caras que animam os mortos, né? É. É, os caras vêm um morto, eles conseguem reviver, gente. Meu Deus do céu. O cabeludo, eu acho que era grande, antigamente. Sim, já ganhou, acho que um... Bastante. Não sei quantos títulos. Deve ter ganho, mas que o banho me tocava junto, né? Porque o banho me tocava junto, tem quatro. É. É feio a coisa. Tocava e ganhei o primeiro título depois de 29 anos, né? É, trazendo nossos fregueses. Nossos fregueses, tá bom? Tanto que o primeiro foi... Nunca tinha ganhado, aí ganhou e depois veio o Bi, seguido. Sim. Ganhamos dois seguidos. No ano passado não tinha muita esperança no time, mas foi, né? Foi só eu deixar de seguir, foi só usar o branco, gente. Foi só usar o bendito branco. Deu isso aí, ó. Eu vou largar o banho também, vou lá torcer pra me tocar uma vez de novo. O Teco, que tô até hoje pela medalha de terceiro que ele me prometeu, tá bom? Obrigado, Teco, pela medalha. Você disse que ganharia, ia me dar... Medalho de quem? De terceiro, mas por conta dele que ele perdeu o pênalti, né? Ah, sim, sim. É, né? É, não. Então, foi... Foi aquele ano. Foi aquele ano que fosse o terceiro? Sim, ganhamos em cima deles. Ah, verdade, ganhamos em cima deles. O Teco, o bendito Teco, que hoje tá no banho, ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti. O Teco é o cara que mais vai perder o pênalti. É pipoqueiro. Não tem a responsabilidade. Não, joga muito, bate bem. Os caras, caso, inchem, né? É. Também não, Molão. Na hora de pegar uma caixinha de areia, eu acho, pra voltar e jogar no banho. Seria bom. Ano que vem, vai... Tá voando no banho, de branco? Vai ficar tudo certinho. Porque no banho tem isso aí, ó. Não tem uns caras mentindo, tudo mais coisadinho. O Molão, gente, olha só, ele é bom pra caramba. Vocês não têm noção. Eu acho que foi transmitido as duas, uma final, uma das finais foi transmitida. Só vocês olharem lá. O bicho faz pirueta, um cara molhota, pedala, puxar pra trás, pro lado, toque de letra. É aquele futebol bonito. Eu falei em letra, no ano passado eu fiz um gol em letra no banho. Verdade, né? Cara, que desumilde. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Ele chegou na frente do gol. Ele chega na frente do gol. Bem desumilde. Em vez de só pegar e tal, não, o bicho me dá de letra. Isso se chama desrespeito ao adversário. Foi o momento, deu certo. Ah, claro, o momento. Eu podia chapar normal, mas vou dar de letra. Foi desrespeito ao adversário, Molão. Não, não foi desrespeito. Foi um momento que deu certo. Eu sempre fazia isso nas brincadeiras e acabou dando certo na hora do jogo, mas... E teve até, eu acho, um outro jogo que o Moisés quis fazer igual. Acho que foi contra o quadrilha, não sei. O de letra foi contra o Camisinha. Isso, Camisinha. Ele driblou só o Júlio. Dribulou só o Júlio. Melhor goleiro da competição ficou no chão. E ele tentou dar de letra. Eu acho que tem até os vídeos aí na internet ainda. Tem, tem. O cara é bom também, joga certinho. Mas você fez, ele não. É. Então não precisa falar mais nada. Essa é a diferença, né? Os dois, vocês sabem. Só que o Molão, o Moisés, o melhor Moisés, fez o gol. O outro Moisés chutou pra fora. Mas continua o abraço, Michel Santiago. Esse aí que você conhece. Não, joga muito. É, salvou nós no... Destaque do... Não é municipal, da Copa Sermofu. Copa Sermofu. Da Copa Sermofu. Foi o melhor jogador da competição. Sim. Incrível, cara. O bicho é zagueiro. E joga bem demais mesmo. Eu não entendo que o Michel não joga FJF também, né? Acho que é porque ele não joga quadra, né? Será? É, eu acho que é. Mas não sei. Fica bonito de branco também, tá bom, Michel? O melhor jogador da Copa Sermofu. A gente aceita de branco. Ia ficar bonitinho de branco, Michel. Pode vir. Mas acho que é porque ele não joga quadra. Não tem jeito de jogar quadra, eu acho. Ele é mais... É, essa altura é meia alta, né? É, meia alta. Os caras têm quase dois metros de altura. João Poste. Pra vocês terem noção, o cara marcau só o Ramon, né? Quem é Ramon de Rock, né? É. Conhece? Imagino. Não tá lá no bolso do Michel até hoje. Continuando, abraço. Marlon Soares. Esse aí você deve conhecer também, eu acho. Sim, o Malo. O Malo, esse aí é companheiro do gole? Esse aí é companheiro do gole. Esse aí vira uma salatinha junto com o bolão. Esse toma. Esse, velho. Cara, bebe mais que vou, pala. Continuando, o Clédio Bortolão da Costa comentou. Cauã e Molão. Não fez nenhum gol, só correu ontem. Tira sarro aí. Cauã e Molão. Não fez gol ontem? Não, ontem não deu. Como o quê? Quanto é? A peladinha? A gente tá jogando, joguei com o pessoal do Master do Intogáveis. Tá. Aí jogamos contra o pessoal do time do Jean, da Transal. Acabamos perdendo, acho que uns dois gols de diferença, três. Fez quantos? Quem, eu? É. Nenhum. Não, eu joguei atrás. Ah, o tu nunca marcasse. Um que eu marcasse na vida vai mandar essa resenha para cima de mim. Jogasse atrás. Mas, vai. Na FJTF fui obrigado a jogar atrás. Ah, porque daí era tu ou nada, né? Aí não tinha outra escolha. Não tinha espaço na frente também. É, tu tirava o lugar do Jean Coral, não tirava de perro? Com certeza. Tirava, tranquilo. Tranquilo. Ah, também. Olha aí, perguntei. O Jean Coral já jogou na base do Inter? Não. Não, mas eu acho que o Jean já teve... Acho que, se eu não me engano, ele já teve o propósito do Inter, quando tava no Priciúma. Não, não entrou do Grêmio. Mas não foi. Já jogou na base do Grêmio? Não, acho que não. Jogou na base do Próximo? Não. A gente não viu Barbosa já, né? Já, imagino. Então, quem é ele perto de ti? Não tem o que ver. Ele já foi terceiro colocado porcos? Nunca. Não tem o que explicar? Quem tem mais gols, será tu ou ele? Ah, ele. Mas, tem mais história. Se eu jogasse mais anos do que ele. Ele só jogou dois anos na FJTF. Os dois, ele foi campeão? Eu ganhei sete. Fomos campeão os dois? Com ele? É. Mas ainda tá aí na frente, tem mais moral. Tu é do Bairro Nascolino. Com certeza. Tu é do Bairro Nascolino. Ele é do centro. Isso aí, pessoal do centro, não ganhando o Nascolino, pode ter certeza. Pode marcar peladinho no campo ali de areia, onde vocês eram reis. Valendo o pepão? Isso. Porque hoje é um pouco mais caro, tá? Um pouco mais caro. Antes era dois reais. Hoje é... Hoje tá dez contas. Dez contas, pepão. Nem pra passar mal é barato. Quem não sabe, parem de tomar refrigerante, tá bom? Mata o Molão. E ele parou, agora só toma cerveja? Às vezes. Para com a cervejinha também, então? É. Tomo socialmente. Oh, céu. Tem que falar bonito, né? Tem que falar certinho, tem que falar tudo bonitinho. Tomo socialmente. É só pra descontar ele com os amigos e jogar o assunto na roda. Isso mesmo. Beba com moderação. Se beber, não dirija. Continuando, o Edmar Rabelo. Divulga aí. Amanhã vamos a Criciúma jogar contra a forte equipe de São Cristóvão e Dom Pedro. Às três e meia da tarde. Então amanhã, hein, Criciúma. Criciúma é pequeno. Bem pequeno, tá bom. Vocês podem rodar lá. Pode rodar até achar. Vai ter partida de São Cristóvão e Dom Pedro. Às três e meia da tarde. Provavelmente é veterano, né? Tem bastante. Ô, agora que eu lembrei, já usasse o verde esse ano, né? Do Industrial. Do Industrial? Sim, sim. Bastante. Mesmo ano, sim. É, bendito. Jogar de volante, cara. É, treinador. Nossa, homem de mordo, cara. A gente entrava o molão, falei. Não, o treinador não vai ser imbecil de novo de botar esse cara de volante. Já jogasse umas três vezes lá, né? No Industrial? É. Ou duas. Duas, acho. Duas vezes. A primeira vez, se ficasse quanto tempo? Quase um ano. Quase um ano. Olha só. Fraco o time. Olha só. O Claudinho era diferenciado mesmo. Sim, jogava muita bola. É, né? Esse cara era um dos melhores caras que eu já vi jogar. Era pra ser profissional, o Claudinho. Acho que ele jogava aqui junto com o Jean, aqui, quando o Jean começou também. Nossa, o Claudinho jogava demais. Batia falta. Fazia gol de cabeça. Jogava zagueiro, lateral, meio campo, direita, esquerda, atacante. O cara jogava em tudo. Era perfeito jogando futebol. Aí tinha nada mais. Era o time era mais ou menos. Pra vocês terem noção, até meu pai fazia gol, tá? Meu pai fazia gol. Ele tem três gols no Industrial. Acho que os três foi em tudo a assistência deles. Tinha até com o Molão e o Claudinho. Nada demais. Aí esse ano... Não deu de certo. É, muito compromisso, né? Tanto sábado à tarde. É, assinar contrato, imprensa. Diferente, né? O cara é bicampeão da FJTF? Acho que vai ter tempo. Aí não rolou. Mas ele jogou no Industrial esse ano também, de volante. Tá, vida, cara. Agora ele saiu, tá bom, treinador? Ah, saiu? Saiu. Por quê? Aí a gente não pode comentar bastidores. Mentira, vamos lá. Dá nada. Porque foi uma coisa bem idiota mesmo. A gente tem que falar. Olha só. O Industrial tá passando por uma baita de uma rebeldia do elenco, tá bom? Tá um querendo se achar mais estrelinha do outro. E está praticamente quase fechando. É bem a realidade. Por conta que um querendo se pagar mais do que o outro dentro daquele clube, hoje está passando uma baita de uma vergonha pra cá. Um treinador de semana passada, após o árbitro... Ó, falei bonita, após o árbitro. Após o árbitro dar um lance, que foi a opinião ao contrário a dele, ele pega e o quê? Ele abandona o campo e sai do time. Vem falar? É. Sem perguntar. É uma coisa que não tem muito o que explicar. A direção... A diretora está toda perdida. Está horrível mesmo. Então, você já pode esperar as últimas notícias do Industrial, tá bom? É, triste. Um time aí de quase 30 anos, até mais. É, acho que sim. Tem que acabar por... Não, mas acabar acho que não acaba, né? Tem o teu pai que tem a frente lá também. Ele saiu, né? Teu pai saiu também? É. Agora deu ruim. Deu ruim. É, tanto que eles até tentaram... Estão tentando ligar para o professor Madeira voltar, porque senão o bagulho vai acabar. Porque tem que ter alguém para o sofrimento no time, senão já era. Daí agora ficam lá um... Porque está dividido. Tem o Joãozinho e o Pedrinho. Vou explicar para vocês. O Joãozinho se paga de bonzinho, fazendo tudo para o clube. Mas ele faz para querer aumentar a sua mídia. E o Pedrinho só critica o Joãozinho. Aí fica aquele toque, um querendo bater no outro, querendo chamar o protagonismo do elenco. Nem são jogadores, tá bom? São dois da diretoria. Isso aí que está acabando com o time. Mas continuando, Michel Santiago. Pau pegava. Acho que era na rua de baixo. Não dava falar. Ah, sim. É, o Michel jogava com nós. Jogava? Jogava. Agora é meu filme. É, desde novo já. O Michel tem quantos anos? 30? Não, é minha idade, 27. 27. 27 também? Mas já tinha tudo, então. Continuando, Giovanni Alves comentou. Moisés, abraço do amigo Giovanni. Valeu, Giovanni. Abraço para ti também. Jogou no industrial também? Sim, jogou. Mas todo mundo jogou no industrial. Ali o Giovanni também jogou muita bola. Principalmente quando era novo também. Era bom. Era brigão, né? Sim. Brigão. Mas o cara era expulso. Nessa época do Claudinho, do Tec, ele jogava também. Ele era volante? Volante. Ele era capitão e tudo. Sim. Ele tinha moral aqui no industrial. Até hoje para voltar. Matheus Madeira comentou. Aí joga bola. Parecia, provavelmente. Não, mas o Matheus também jogava muita bola quando era novo. É, o Matheus era bom. Tanto que ele, com 11 anos, passou no teste de 3, acho. Lá do Crescima, não é? Sim, foi. Aí não quis voltar no outro ano. É outro vadio. Sim. Esse aí eu vou contar. É outro vadio que não virou profissional por conta da preguiça. Daí hoje vem querer... Calma aí, seu vadio vai jogar bola. Sem vergonha. Não, quer ter moral pra falar. Não, quer ter moral. Oh, mas era preguiçoso. Olha, onde vocês... Onde já viram? O cara não quer mais jogar no clube por conta que perdeu o ônibus. Só porque tem o que esperar no escuro. Quando a gente era novo, quando era mais novo, antes de tudo acontecer, de eu realizar alguns testes, essas coisas, a gente jogou na Escolinha do Próximo, a gente jogava aí o Matheus. Quando a gente era novinho. Era diferenciado? Os dois? Sim. Tu jogava de atacante ou de zagueiro? Não, acho que ele jogava de lateral, não lembro. Deu de estar de zagueiro, mas também aquela barriga vai correr atrás de quem? Aquela barriga é só pra ficar atrás. Não, eu já falei, engoliu o capacete. Engoliu, certeza. Isso que nem casou ainda, tá? Isso que nem casou. Aí tanto se falava do irmão, falou ali, ó. Aí tanto se falava do irmão, falava do irmão lá, barrigudo, gordo, tava lá, tá pior, tá virado só em tenta e barriga. Continuando, então... E não aprende, isso mesmo. Continuando. Heloísa Soviana. Mudou o nome da Arena Corinthians e Arena Caixa? Ha, ha, ha. A gente responde isso aí ou não? Quem respondeu? Não, eu não. Heloísa, forte abraço. Oi? É, perderam a final agora, quer vir aqui dar moral? O Atleta League Team. O Inter. O Inter? É. Eu não posso falar. Mas só que eu acho que o Inter leva, hein? Oi? Eu acho que o Inter leva. Será? Na Arena? Quanto você acha que vai ser no Beira Rio? Ah, o primeiro jogo foi 1x0. 1x0 Atlético. Eu acho que o Inter leva, uns 2x0. 2x0? Ó, eu por conta que a mamãe é colorada, fazia moral, né? Aqui, vai que rola um x-salado se dá moral. É sexta-feira, né, gente? Tem que dar moral pra conseguir sair. Ah, de menor é assim, gente. 15 anos. Vai dizer que não era assim, mano. Com certeza. Fazia a moral. Fazia a moral com os pais, né? Limpava a casa, limpava os sapatos, tudo. Ah, poderia sair na sessão, senão ficava em casa. Então, mamãe querida, o Internacional vai virar. Todos nós colorados, torcemos. Vamos torcer, ok? E vai ser 3x0 pro time do Internacional do Atlético. Pode confiar. Amanhã eu já quero no X-Michael. Continuando, então, aqui pra vocês. Abraço pra Simone Bortolato Quadra. É... Pode rodar pra baixo, Rolha? Esse aí já foi, Rolha? Já. Ah, não. O Matheus botou. Molão e Gatão. É, gente. É isso aí, ó. Baixo nas folhinhas. É, uns machos. Giovanni Alves botou. Eu sou o Mengão fanático. É, o Giovanni é. Esse aí é fanático mesmo. Esse é flamenguista. Não é todo mundo que é perfeito, né? Acontece. Não é todo mundo que é perfeito. Continuando. Ó, quem é melhor aí? Gabigol ou Molão? Ô, Rolha? Molão, claro. Ô, Beto. Quem é melhor? O artilheiro do Brasil, o Gabigol ou o Molão? Quem? O Bolão. Mas já fosse confusão. Eles já chamaram muito de Bolão. Mas o meu apelido, na verdade, no começo era com um B. Era Bolão. É, quando era novinho. Fava futebol. Eu jogava no meio dos guri mais velhos aí. Só que os guri não jogavam nada aí. A gente jogava um pouquinho mais. E, ó, esse guri joga um Bolão. Bolão. Ficou com um Bolão. Aí era Bolão. Aí não sei porque que virou Molão de uns anos pra cá. Rapaz, sério? Eu sempre tinha o meio de Molão. Ô, muito bom. Sério, mas eu não sabia, rapaz. Acho que é por causa de Moisés. Não, não. Não sei quem que colocou esse apelido, mas foi no começo, quando eu era novinho, começaram a botar, chamar de Bolão. Futebol, jogava no meio do pessoal mais velho. Só que o pessoal não jogava bola. Então, aí se destacava, né? Ah, esse guri joga um Bolão, aí não sei o que. Ficou Bolão, Bolão. Rapaz, eu sempre chamei de Molão, cara. E eu não sabia. Não, mas hoje todo mundo chama de Molão. Ah, hoje é Molão, né? Mas quem chama de Bolão é errado. É. Será que alguém errou, assim? Também não sei. Ah, mas você me prefere Bolão ou Molão? Ah, tanto faz. Não, tu não ficava constrangido em chamar de Bolão? Não. Não dou bola pra essas coisas. Ah, não ligava? Não. Ah, eu continuo chamando de Molão. Ah, os caras ficam putos e é pior, né? É pior, né? É assim mesmo, cara. É igual aquela parte, ficar puto é pior. Ah, rapaz, se ele te chamou de alguma coisa, fica quieto. Não retruca, não retruca. Não fala que vai contar pra mãe, não. Nada. Se retrucar, vai dar ruim. Vai dar ruim. Por isso que hoje é só Cauã. Só Cauã e já tá bom. Continuando, um abraço pro Matheus Madeira botou. Eu e o Moisés somos revelações do Próspero. É, nós jogávamos na escolinha. É, eu jogava certinho até. Hoje eu... Tá aqui, bicampeão da FOTF. E o Matheus tá lá. Isso aí, legal. Matheus. Ah, lá vem mais um. Kleber Bertolão. Banha nada e morre na praia. Ah, não vou mexer com fogo, não. Ah, não vou responder, né? Todo respeito ao Bob. Foi vice. Cheirinho, né? Lá do Master. Pois é. Quem tocava. Ah, não posso falar. Também tinha um treinador bom, né? Tinha um grande treinador, o Marcelo Madeira. Não tinha como não ser. Cara, a tática... Eu vou contar a tática do Intocáveis, que só vai ser revelada agora. Era assim, ó. É, caiu a bola. Pum. Bicuda pra frente. Jean Coral dominava, fazia o gol. É assim. Ele terminou o artilheiro, eu acho. Ele ficou na frente do freta. Eu acho que na semifinal ele fez cinco gols. Joga certinho. Joga certinho. Faz uns golzinhos. Mas isso, essa era a tática do Intocáveis. Bola no Jean Coral e correu pro abraço. É igual no passado, eu acho. Mais ou menos. Daí, qualquer uma das duas alas dava certo? Sim. Contra tinha o Moisés. Só o Moisés. Nada mais. Hoje a gente fica olhando... Imagina o Moisés e qualquer time hoje. Não tem, eu acho. É, principalmente agora, né? Com o físico que ele... É, com o físico que tá voando agora. Não tem como parar. Continuando, Michel Santiago. Molão joga muito. Ó, todo mundo bota molão agora. Não acho que ninguém vai botar bolão. O Michel Santiago, pode agradecer ele ali. Eu acho que é educado. Obrigado, Michel. Quem joga é ele que joga a bola. É, o cara é o melhor jogador da Copa Ser Mofu. A gente só admira você, Michel. É, foi a mesma coisa que o Canavarro em 2006, né? Se eleito o melhor do mundo. É, sendo zagueiro. E o Michel, era goleiro, né? É, acho que eles... É, teve o Aquili, que a gente foi campeão da Quaresma. Da Quaresma. Por conta que na final tomou só um gol. Olha, aquele campeonato é mais massa, lembra? Sim. Foi legal. O Danilo fez gol de vôlei na final. É, por isso que hoje não joga mais nada no banho. Isso. O Ramon fez três gols na final. Isso no segundo tempo. Verdade. O Marcelinho jogou bem pra jogar. Jogou muita bola. A gente tá lá na Alemanha. Aí tinha o Pulga, tinha o Juninho. Cara, aquele campeonato deu tudo certo. Sim. O gol, principalmente pra ti pro Ramon, né? Quando eu não fazia o gol, tu fazia. O Ramon teve um jogo mesmo lá do meio-campo, né? Vocês só tomaram, ele fez o gol do meio-campo. Não, acho que esse gol quem fez foi eu. Você fez? Sim, a gente só rolou. A gente tomou o gol, a gente rolou a bola, eu chutei e acabou sendo gol. O Juninho fez gol antes do meio-campo? Quem? O Juninho fez gol antes do meio-campo também? Ah, sim. Rapaz, aquele campeonato deu tudo certo. E o jogo foi das quartas contra aquele time bem rápido, tinha o down, tudo? Sim, foi. Nossa, quase deu ruim, né? Vocês abriram uma vantagem, quase deu ruim. Quase levamos o empate. Teve expulsão, se eu não me engano, acho que o Michel foi expulso junto com o Down. Acho que o sorte foi expulso, senão o negócio tava complicado. Você não tem noção, ia dar ruim pra nós. Mas acabou quando fomos campeões em cima da Alomaza. Foi isso. Era a equipe mandante. Tanto que, olha, atrás do agora só palavrão e o pau comia. Mas deu tudo certo. Depois o mais massa no bingo. Foi a briga das mulheres. Depois teve briga, tá bom? Foi muito bom, briga e melhora a gente sempre aceita. Teve bingo lá que tinha gente com 20 cartelas e não ganhou nenhuma. Ganhasse alguma coisa aquele dia? Não, eu não fiquei no bem aquele dia. Como que eu ganhasse um bingo lá, tiram a bola? Que eu lembro, não. Não tem sorte no futebol, não tem sorte no bingo. É um azarado, né, cara? Sorte que estudou mesmo, né? É. Se não tivesse estudado, olha, eu ia trabalhar de servente. Continuando, abraço pro Esther Alves e Jonathan Steinbeck. Isso aí é o melhor... Como é que é? Garçom de modo a fumaça. É o Bocão, pode ver. Ah, sim, o Bocão. Quando for no X, olha o cara do bigodinho aqui. Isso aí é o Bocão. Desse tamanho aqui, ó. O Bocão aqui, ó. Eu tenho uma entrada aqui, meu Deus. Conhece o Bocão? Sim, gente boa. Joga a bola. Cara, eu já acho que... É goleiro, né, com a altura dele. É, tem que ser, né? É goleiro, certeza. De campo. Mas deve jogar a bola. Paga tudo e boleirinho. Continua um abraço pra Letícia de Sá, que essa aí é do Banha, tá bom? Um abraço aí pra Letícia. O marido dela, não sei se é marido ou namorado. O companheiro dela. Acho que eles moram juntos já. É, moram juntos, é casado, né? É, moram juntos, é casado. Não tem outro. Com o Tiago, né? É. O Tiago Quadro, ok, de quadro. Presidente do Banha vai estar aqui na segunda-feira, tá bom? Às três horas da tarde. Na quarta-feira vai estar aqui o goleiro do Banha. Mas já vamos igualar a parada. Foi a três a três. Intocáveis e Banha. Quarta-feira à noite, ok, vai estar aqui o Juan, goleiro do Banha. E agora vamos virar. Sexta-feira vai estar o Buiu aqui, tá bom? Às três horas da tarde. Agora viramos. Agora só o Banha também. Agora bateu o Clube Bisp já era. É, né? Agora é isso aí. É, só tu resolver os negócios lá do Intocáveis pra nós. Faz a frente, né? Faz a frente. Continuando, mas ano que vem não vai precisar. Ano que vem vai ser só o Banha mesmo. Vou ser de branco. Resolve tudo. Vamos conversar, vamos ver. Já falei. Ó, daí a cada gol te dou um chup-chup. Não, chup-chup não, né? Ah, não gosta de geladinho? Não. Ah, não tá bom. Nossa, o Moisés ganhou uns 30 chup-chup, eu acho. O campeonato. Tá, mas o que? Uma coxinha, aumentamos. Um salgadinho. Não, o salgadinho engorda também. Tá, então a gente reverde o dinheiro do salgadinho e a gente paga. Pode ser? Aí depois vai lá e come um x. Pode ser. Daí dar o mesmo. Um x seria bom. Um x seria bom. Então um x pro jogo. Claro. Então tá aí, ao vivo aqui, agora só tenho que posar pra foto. Moisés é o novo jogador do Banha, contrato de um x salada pro jogo. Maior contrato da FJF. Disparado. Mentira, tem outro louco aí que ganha até a faculdade. Claro, fome não vai passar. Durante aquele mês, ele não vai passar fome. Come metade um dia, por conta que é só terça e quinta. Na terça tu come metade, na quarta come a outra. Aí na quinta tu come metade, na sexta come a outra. Certo. Ah não, mas não é duas vezes por semana o jogo, né? Não, é só um jogo por semana. É só um jogo por semana. Então um x salada por semana, tá bom. É, fechou. Guarda. Deito, olha só. Um final de semana, dois jogos, duas semanas. Leva o Twitter, namorado. Leva ela pra sair de graça. Bem pensado. Vai jogar e não vai gastar. Vai economizar. Continuando. Eloida Soviana. Por isso que corintiana só... Tá difícil ler os comentários. Gente, vocês me complicam, né? Digita em árabe aí pra mim, vocês complicam. Por isso que corintiana é patrocinado em o quê? Em chuta. Em chuta nos domingos, torci e na quarta seca. Tá difícil ler os bagulhos aí. Oi, gente. Olha aí. Vocês sabem que a gente não sabe ler. Pelo amor de Deus. Vocês me complicam? Rale, traduz aí. Eu também não. Esse é o nível. Tá. Nem o Rale eu consegui traduzir. Mas é por conta que ela é... Não sei, gente. Ah, por conta do... Do... Do Grêmio e... Flamengo. Ela trouxe pro Inter. Dá pra você por isso. Você é flamenguista. Interessante. Já falei. Ninguém é perfeito. Preciso é vermelho. Quantos você acha que vai ser Flamengo e Grêmio? Olha, uns 3x0 Flamengo. Sem clubesmo, tá bom? Aqui, ó. Sem clubesmo. É, eu... Como a gente tem que ir no profissional... O melhor futebol hoje do Brasil é o Flamengo. Sem dúvida. Sem clubesmo aqui. 3x0 Grêmio. Não. Avante, Grêmio. Vamos, Grêmio. Vamos, Grêmio. Eu sou grêmista desde pequeno. Sempre fui grêmista. Sempre, sempre. Sou grêmista desde pequeno, gente. O primeiro jogo é aqui, né? O primeiro jogo é aqui na Arena. É, não. Então, acho que é um pouco mais difícil. Ah, daí é só 2. 1x0, tá bom. Ah, daí é só 1x0 o Flamengo. Ó, vai ser assim, ó. 1x0 o Flamengo aqui. Ah, estamos na final. É pá da Libertadores. Vamos chegar lá, vamos levar um pau. 2x0 o Grêmio no Maracanã. Vai ficar o maracanaço. Número 2. É, acho difícil. É, também acho. Acho que o Flamengo passa. O time do Flamengo tá muito bem. Goleiro, tá entre os melhores do Brasil. Sim. Lateral direito, o segundo melhor do Brasil. Terceiro, né? Porque o Fagner é melhor que o Rafinha. Não, aí. Também bem. Beleza. Rodrigo Caio, um dos melhores jogadores do Brasil também. Senão, o segundo hoje, só depois de Jeromel. Enquanto o Dedé tá mal. Aí, o Pablo Mari chegou bem. É bonzinho. Ele não consegue te marcar, né? Não consegue. Eu acho difícil. Não consegue, não consegue. É, muito habilidoso. Não consegue. O lateral esquerdo é o melhor do Brasil. Sem dúvida. O Felipe Luiz. Com certeza. Aí tem o Ilharão. É, mas a gente descarta, né? Isso aí a gente para. No Ilharão a gente nem discursa. Aí tem o Gerson. Tá roubando bem pra caramba. Mas 50 milhões a gente vai fazer chover. Paga. Ó, qualquer jogador já vale dinheiro. 50 milhões no Gerson, gente. Olha, 50 milhões eu pagava o salário do Molão do mês, né, FJF? É. Mas ok, o Gerson. 50 milhões é só pra contratar o cara, não dá. Não dá. 50 milhões é muito dinheiro num jogador só, cara. Tanto que, onde já se viu? Nem o ser humano vale 50 milhões, cara. O cara é o jogador. O Neymar lá valendo um bilhão. Tá louco? O Brasil não vale um bilhão se for comprar? O Neymar vai valer? Tá louco? Mas continuando, aí tem o Gerson que tá bem pra caramba. Aí tem um... Agora chega o diferencial, né? A Rascaeta. Melhor meio campo atuando no Brasil. Gabigol. Artilheiro do Brasil. Everton Ribeiro. Tava até sendo especulado na seleção brasileira. E o Bruno Henrique. O cara é o Papalego. O cara só pega 38 km por hora. Não tem. Hoje tinha o Flamengo o mais forte do Brasil, irmão. Ah, com certeza. No papel e em quadra. Em campo também. Já esperou do Palmeiras, eu acho. Já, com certeza. Tocando no assunto do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um rapaz pro Moisés espelhar muito bem nele. Não sei se você conhece a história do Bruno Henrique. Ele já estourou velho, né? Ele estourou velho. Não teve base. Não que Moisés seja já o cara mais velho, mas é... Era pro futebol, né? Isso. Não teve uma base. Jogava também no Amador. E estourou. Era feio, né? Feio pra caramba. Daí eu já alisou o cabelo, rapaz. Vocês vão ver o Bruno Henrique. Era tudo feio, tudo magro. Você é lenho de estar com aquele cabelo aqui. Parece pica-pau. Aí está bonitinho. O Moisés também, a gente tem fé que vai ficar mais bonito. O Moisés também tem meio... Vai quebrado. Cearense é a cabeça, gente. Rapaz do céu. É virado só em cabeça. Ele não tem capacete. Não tem capacete. É por isso que ele não anda de moto. É virado só em cabeça. A sorte que é jogador. A sorte que é jogador. Não, não casava. Não casava. É o que a gente diz assim, né? Não, não. Não que as mocas pegam por interesse. Não. Não isso. Não vem falar aí. Não vem falar. Não. Mas é que quando você vira jogador, você fica mais bonito. Ah, com certeza. Ó o Molão. Ó o Molão. Aí, ó. B da FJF. Por que conseguiu casar? Claro. Já casou, Molão? Não, ainda não. Moro junto. Casando. Casou. Já casou. Mora junto, casou. Ah, já amarrou bode. Ah, já me divide conta. Ah, deu tudo. Mora junto, casou. Então, deu ruim. Tem que ser dividida também. Cada um pro seu lado. Mais um dia você... Não, não. Fala que você volta. Não, pode ficar aí. Tá bem bom. Continua casado. Não vamos ficar com o cara. Continuando. Giovanni Alves. Quem joga naquele time era eu. Quem jogava naquele time? O Claudinho não jogava nada. Quem jogava era eu. Era ele que fazia gol. Era ele que fazia gol. Não era o Molão, não, gente. Era o Giovanni que fazia gol. Tá certo. Continuando o Neira da Gocinha. Boa tarde, Molão joga muito. Boa tarde, Neira. Boa tarde, Neira. O Neira aqui, olha. Eles têm uns irmãos lá. Esse aí eu acho que é o Neira. Não sei porque tem... Esse é o Jonas. É o Jonas. É porque eu nunca sei. O Lucas é mais velho. O Lucas é mais novo. O Lucas é o fortão. O Lucas é o que joga no industrial ali. É, que não joga mais no quadrilha. Isso. É o que joga no industrial. Esse. Ah, bom. E o Jonas é o da sorveteria. Isso mesmo. Então, o Jonas não sabe chutar bola. Essa é a verdade. O Lucas sabe. Não, o Jonas também joga. Sabe jogar bola. Sabe? Sabe. Não sei se tu já chegou a... Matou de errado esse cara aí, velho. Nossa, o cara vai fazer sorvete. Quando ele nem faz a bola de sorvete certa, ele faz pro cara. Não, não deve chutar bola, não. Não, mas ele joga direito. Joga direitinho. Ele é melhor que o Lucas. Não, o Neira já teve base, né? O Lucas já teve base. O Lucas também joga muita bola. É, o Lucas é bom. O Lucas é diferenciado. Fortão, pivôzão. Tá sentindo na fita, gente. Continuando. Abraço pro José Campos. Lá do Terno de Reis. Ele tem história. Ah, sim. Tem mais história que tu, irmão. Ah, com certeza. Tem mais história isso aí. O Zé Grande. Continuando. Moisés Eira. Cauã Panela. Ha. Ha, ha. Ah, quer falar, ô Moisés. Falando em panela, ô Moisés. Teve aqui duas vezes já me falar de panela, ô Moisés. Ah, complicado. Tá complicado. Sério, tem que puxar pro lado do banho. Porque aqui é banho, tá bom? Continuando. Mas já teve o Jean Coral aqui. Já teve você também. O Molão. Já teve um monte aí. Três. Então eu tenho que marcar com o Bob agora. Sim, o Bob. Sim, o Bob participou do FJF Master com você e teu pele, né? E tá há bastante tempo já no coisa do FJF. Sim, bastante tempo. Ele deve ter abacaxi, de certeza. Eu já falei, minha próxima meta é convidar alguém que tem abacaxi. Alguém do Porcs ano passado, né? Convidar alguém do Porcs aí do ano passado, tava com um time tão bom. Acho que foi dois anos atrás, né? Que eles tinham o Edivan e tudo e não foi pra frente? Ou foi no passado? Não, eu acho que a época do Edivan já é um pouquinho mais... É, dois anos atrás, acho. Era retrasado o Edivan. Ah, não, tá certo, tá certo. O Edivan voltou, ele tinha sido suspenso e depois retornou. É, o tanto que o Cola também não joga mais. Isso, o Cola não joga mais. É o Leco. O Leco. O Buzo também, né? O Buzo... Eu acho que o Buzo... É o Buzo não, mas o Buzo jogou em 2014 comigo no Porcs. Ele jogou? Então chegou aí, já. Porque ele então só encerrou a idade mesmo. Então o Leco, o Cola e o Edivan. Não, mas o Edivan voltou. Então é só o Leco e o Cola? Que não pode mais jogar. Mas também estouraram a idade, já? Sim. Acabou. Nossa, ok, continuando. E Luiz, a sua Viena. Sabe por que o Molon é campeão? Olha a cor da camisa do Dinto Calis. Sacanagem, né? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha. Só porque é vermelho. Isso aqui é a camisa do Arsenal, né? Vocês inspiraram ou não? O modelo... Essa aí... Na verdade quem fez essa camisa foi o Jean que fez pra nós ano passado. É bonitinha, gente. Olha Moisés Paris. Teve um ano que você jogasse homenageando teu amigo lá, o Lilo, não foi? Ah sim, foi em 2015. Foi eu e o Teco. É, jogaram com a data, não foi? Isso, com a data. Achou isso. Então, continuando. José Campos, boa tarde. Um abraço pro meu amigo. Então, boa tarde pro José Campos. É... Eloísa Suiviana. É... O que? Ah, deve ser quando, né? Essas pessoas escrevem com gíria aí. É... Ah tá, calma. Quando eu tiver aí, não vai desfalcar o banho. Não vai ser... Não vai... O cara complicou, Rale. O cara já... Por aí. Por aí. O que eu digo? Os caras me complicam, viu? Os caras me complicam. Aí vocês falam... Ah, calma. Siga aí e fala. Meu filho. Olha só. Eu tenho que traduzir ao cara. Tenho que... É... Ler os comentários. Adivinhar o enigma dos comentários. Eu tenho que traduzir certinho pra vocês. Aí vocês me complicam. Mas tá, vou trazer água pro Buiu. Não sei pra quê. Ah, não tem. O enigma do príncipe Harry Potter não bate isso aí. Continuando. É, abraço pro Djalma. A gente tivesse aula com ele. Djalma... Não, eu nunca tinha. Então você não é de Moldo Fumaça. É. Se você não fez uma aula com o Djalma, pelo menos você não é de Moldo Fumaça. Não, minha pai nunca foi tocar instrumento, cantar, nada. É, pelo menos você nunca foi pra jogar futebol, nunca foi pra tocar, nada. É, só estudar mesmo. Não gostava de fazer nada. E o Playstation? Manjava no Playstation ou não? Mais ou menos. Então o Playstation... Joga até hoje ou não? Não, hoje não jogo mais. É verdade, ó, eu acho que... Quem joga muito é o teu tio, o Matheus. É, o Matheus ali, ó. Matheus joga, joga. É, só no... Joga futebol também. Só futebol. É, ele participa dos campeonatos online e alguma coisa. Mas quando ele posta algumas coisas aí. É, vai parar de trabalhar e vai jogar videogame. O Molão, a gente tinha o nosso grupinho ali, ó, jogava videogame. Ah, é verdade. Sim, olha lá, era eu, o Teco, o Matheus e o Molão. Eu, o Teco, tentou encher o saco o dia inteiro. O Molão só aparecia à noite. Porque o cara importante é outro nível, né? Nós não fazíamos nada. É, você jogava videogame o dia inteiro, né? É, nós jogava videogame o dia inteiro. Aí quando nós pegava o Molão, eu socava. Socava o Molão. Eu nunca ganhava de nós. Daí abandonou. É, você jogava o dia inteiro, né? Eu só jogava à noite. É, porque o cara é importante, né? Claro, né? O cara viajando, tudo aí, ó. É difícil. Ah, eu deixo contar pra vocês. Ah, eu vou ter que contar. Eu tava lá, mandei um áudio pro Molão. Ele pega e me responde como. Ah, só consegui ver agora. Falei. Ah, provavelmente tá atrapalhando alguma coisa. Ele pega e manda. Ah, só consegui ver agora. Acabei de descer do avião. Sem importância alguma, ó. Ah, sem importância alguma. Mas, ok. Continuando, abraço pra Cida da Silva. Abraço pra Juliana. O que? Gil, Gil, Mário. Abraço pro Salão. É, Chanel. 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 Espaço e Beleza. Então, esses aí? Esse aí. Ah, tá. Então, continuando. Olha só. Esse final de semana tem mais rodado o Campeonato Brasileiro, ok? Aproveitar que o Molão tá aqui. E já vamos ver quem ele acha que dá os candidatos ao título. É, quem deve ser no Flamenguista. Né? Flamengo, né? Ok. O cara Flamengo. Flamengo é quem esse final de semana? Já vamos lá. Só deixou daqui. Esse final de semana, eu acho que tem a final do primeiro turno, praticamente. Por conta que é Flamengo e Santos, meu filho. Isso é da hora, né? Interessante. Pega um time forte. Então, vai ser só 3x0. Na humilde. O jogo é onde? O jogo vai ser no Maracanã. Ah, então é Flamengo. É Flamengo, com certeza. Começa amanhã, ok? Às 5 horas da tarde, no Maracanã. O Flamengo, sem nenhum desfalque. Puta vida, onde é o civil, não? O time de sorte, né? Sem nenhum desfalque, o time do Flamengo. E o Santos também, não. O Santos que... Olha, vai com 3 zagueiros. Tá bom? Então, sem medo. Sem medo algum. Pra quem não sabe, hoje o ataque do Flamengo vira de graça do Santos. Eles sabiam? Gabigol e Bruno Henrique. Viram de graça. E sabe quem foi pro Santos no lugar? Uribe Pará. Sim, Uribe Pará. Incrível. Boa troca. Uribe Tanto Santos. Uribe Tanto Santos. Boa pra troca, né? Ah, com certeza. O Pará, claro. Todo rei do futebol. Mas, olha... É ruim demais, cara. É cruza menos que... Como é que é... Não, é... Ah, não. É cruza mais cachorro no céu. Não, cruza menos que cachorro castrado. É isso aí. É isso mesmo. É o tal do Pará. O Rodinei, você disse que... Não, cruza. Mas cruza. Vai ser papai, tá bom, Rodinei? Continuando, então. Flamengo e Santos. O seu palpite, irmão. 2x0 Flamengo. 2x0 Flamengo, tá. Eu vou 1x0 Flamengo. O gol do Gabigol. Vou botar no Cartola. Chapecão e esse Vasco da Gama. Não, meu Deus do céu. Briga dos desesperados. 0x0. Jovem Chapecó? É. Acho que é Chapecão e se ganha. Chapecão e se ganha. Tá bom. Palmeiras e Cruzeiro. O clássico palestra. Palestra, é isso. O clássico palestra, tá bom? O time do Palmeiras que eu acho que vai com mais vontade para o time do Cruzeiro. Por conta que o Mano é o treinador. Isso. E o Cruzeiro passa por um momento difícil. Bem difícil. É tanto que o Thiago Neves tá numa treta lá com o Rogério Senna. Não só ele, né? Acho que tem mais alguns jogadores. É, bastante jogadores. Por conta que é um treinador mais jovem. Isso. Jovem. O cara era jogador, né? Por conta disso. Daí os jogadores querem se provalecer. Mas ok. Tomara que dê certo o Thiago Neves. Puta, pariu. Mas continuando, então, o Palmeiras vai vencer essa partida. É no Aliança. Também acho. Vai ser 2x0. E chupa o Cruzeiro. E o Thiago Neves também. O Cruzeiro que tá muito mal, tá bom? Ele é, deixa eu ver, acho que é décimo sexto, tá bom? O time do Cruzeiro. Tá praticamente quase na zona de rebaixamento. Tá bem difícil mesmo. O Fluminense tá na zona de rebaixamento. Agora uma partida muito boa. Cuidado com os teus amigos que torcem pro time. Ceará e Botafogo. É no estádio do Ceará. Se não me engano, é no Castelão. É no Castelão. Mas acho que dá o Ceará. Ceará, claro. Vai dar 2x0 o Ceará. Sempre foi o Ceará desde pequeno. Acho aqui, rapaz. O Kimaray Matheus Madeira, que é Ceará desde pequeno. Depois não foi pra casa dele. Atlético Paranense e Havaí. Aí vai ser 3x0 da Atlético Paranense. Na Arena Baixada ainda. Sim. Havaí, Havaí também tá na... Havaí vai cair, de certeza. Havaí, Chapecoense também tá numa situação difícil. É, o time Catarinense. Eu sempre falo aquela. É muito time Catarinense pra pouco espaço. Não era pra ter... 4, Forte Catarinense. É Criciúma, Havaí, Figueirense e Chapecoense. 4. Não era pra ter isso tudo. E tínhamos o Joinville também. É, tinha o Joinville antes. Agora tem o Forte Concorde. Então, estamos aí, né? É, pois é. Vamos chegar. Vamos chegar com o Rudinei. Concorde joga algum brasileiro, alguma coisa? Série D. Não, só joga a Série A do Catarinense. É porque é muito caro, acho, pra jogar já um brasileiro. Ah, acredito que sim. Os caras que não tem nem ônibus, ou avião, vão viajar de ônibus. É a solução. Mas o Eicílio, eu acho que... O Eicílio joga a Série D, né, já? Joga. O Eicílio joga a Série D, o Tubarão também joga a Série D, o Brusque joga a C agora, né? Foi campeão da Série D ou foi campeão da C? Não, foi campeão da D. Foi campeão da D e subiu pra Série C agora. Então, é o time que eu mais apoiei o Moisés I. Eu acho que seria o Brusque. É, eu apoiei ele e vim pro Criciúma, né? Mas... É, você que torce pro Criciúma também? É. É, eu não sei. Por quanto que o Criciúma é um time bem difícil de se lidar, o jogador que vem pra cá, né? É muita pressão mesmo. Ah, o Criciúma é um time mais pequeno. Mas, rapaz, é muita pressão. Se o atacante tá aqui, jogador, o jogo não faz um gol, meu filho. Ah, metade da torcida te apoia, mas alta metade é quieto fora. É bem difícil, pessoal. Sim. Treinadores não duram muito tempo. O tanto que o último que mais durou foi quem? Roberto Cavallo? Eu acho que os últimos aí com mais tempo, eu acho que foi. É, eu acho que foi ele mesmo. O Argel veio e não deu nada. Não. Veio dois caras com um nome. Veio o Argel e esse último agora, o... Esqueci o nome. Cara da Palmeira. É, o Gilson Kleiner. Gilson Kleiner, esse mesmo. Dois caras dezenove e nenhum deram certo no Criciúma. Tem muita pressão mesmo. A torcida... Já falei. Se a torcida do Criciúma fosse o tamanho da do Corinthians ou do Flamengo, meu filho, ninguém aguentava. Cara, os bichos são virados. Continuando então, Atlético Mineiro e Internacional? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também. Acho que vai Atlético Mineiro. O Internacional vai estar de ressaca, vai estar mais caído. Fluminense e Corinthians. Acho que dá Corinthians. Fazer uma moral, né? Dois a um Corinthians, tá? Vai dar dois a um Corinthians. Vamos ganhar do Fluminense. Rapaz, o Fluminense perdeu pro CSA e em casa perdeu pro Havaí. Se não ele não ganhar, eu me aposento. O Fluminense vai ter uma situação bem difícil. É, tá na zona de rebaixamento. Três pontos atrás do primeiro fora da zona de rebaixamento. Se não cair, não dá nada. Tem que pagar aquela Série C que eles devem mesmo. Continuando então, Grêmio e Goiás, às quatro horas da tarde. Grêmio. É, eu acho que vai dar Grêmio também. O Grêmio que parou daquele show que eles davam, o Grêmio uma vez e o Lava Bonita. Sim, deu uma parada. É, o tanto que o Luan hoje eu acho que é o que mais decepciona. Sim, é, hoje ele é banco, né? É, o cara que tava pra ir pro Liverpool. Hoje quem manda lá é o Everton. Eu acho que é o melhor do Brasil, né, o Everton. Sim. É, não, tem o Bruno Henrique, né, mas... É, mas vai ainda da Everton, o cara foi artilheiro da Copa América. É, pois é. Com três gols. Ele não teve nessa... As convocações não, por conta da sessão final da Copa do Brasil. Ah, sim. Acho que daí ele não foi. Continuando então, Bahia e Fortaleza. É um jogo bem ruim, né, mas ok. Bahia. Vai dar Bahia. São Paulo e CSA. 3-0 CSA. São Paulo. É, isso aí dá, São Paulo sem dúvida. O Daniel Alves que chegou e, sei lá, acho que foi só aquele início mesmo e já... Pois é, já sumiu, né? Já sumiu. A primeira partida que venceram lá, gol do Daniel Alves. E agora já deu uma parada. Acho que pra mim ele tá jogando uma posição que não... Errada. É, não é a dele. Todos nós queremos ele de meio campo, mas não deu certo. Ele volta pra lateral, né? Mas vai ser difícil porque lá tem o Juanfran também na lateral. Daí teria que botar um dos dois no banco. É, aí também não compensa. É, ou um na esquerda ou na direita, mas daí tem o Reinaldo que tá jogando bem. Mas aí daqui a pouco volta o Hernandes, não sei se volta esse ano, mas... É, o Hernandes não volta esse ano. Mas a hora que voltar também já... Aí o time vai ficar muito forte, vai ter muito nome. O Juanfran, Daniel Alves, Hernandes, tem Alexandre Pato ainda. Isso, o Pato não tá jogando também, né? Tô machucado. Só se tiver machucado, né? O Pato que depois pegou a filha do Silvio Santos, aposentou. É, não quer mais nada. Já faz sempre que ele não quer mais nada. É, olha, ele é tipo o Matheus Madeira, meu filho. É, eu nem fiquei em vontade. Quando eu fui ao Inter, o Pato tava saindo pra ir pro Milan. Ah, não. Vim celular. Não, cheguei a ver só assim, né? Olhar assim, conversar as coisas. Nem uma selfiezinha, nada, filho. Nada. Ah, não, nem celular tinha. Não tinha o teu Pocket lá, não tava? O Pocket, Samsung Pocket. Pra postar no Orkut. Rapaz, chegasse a usar o Orkut? Sim, imagino. Hoje é só Tinder. Não, não uso Tinder. Tá casado, né? Tá casado, não pode usar Tinder. Continua, então, esses aí são os jogos, ok? E agora sim, os candidatos a campeonato brasileiro? O primeiro Flamengo. Se caso não aconteça alguma zebra, acho que Palmeiras. Eu sou flamenguista, mas eu sou aquele flamenguista, calma, sem clubismo. Vai, continuando. Flamengo, Palmeiras. O Corinthians tá crescendo bastante. Tá só arrancado, meu filho, vai na fé. É, não sei. Só arrancado. Pra mim, acho que os principais... O Santos também, talvez. Mas acho que também... Acho que não chega pra mim. São Paulo, que nós botávamos, sei lá, só se crescer muito. Se bem que tem um segundo turno inteiro pela frente. Pode mudar muito ainda o segundo turno. Mas é isso aí. Eu acho que pra mim vai ser o Flamengo campeão ali. Fica ali. É Flamengo, São Paulo, Palmeiras. Um, dois, três. Eu acho que o Santos vai decair bastante, porque qualquer jogador que perde não tem pra quem recompor. Isso, é. O Santos tem só o elenco principal, né? Só o time titular. E em banco não tem jogador pra suprir a altura dos titulares. Só o do Soteudo que tem altura, né? É. Cara, o cara tem um metro e sessenta profissional. Eu acho que foi a maior surpresa desse ano, o Soteudo. A gente já viu o cara de um e sessenta jogando bola. É incrível. Mas, ok. Futsal, você acompanha? Não muito. Acho que ninguém acompanha muito o Futsal. É bem difícil? A nossa região aqui é... Ela é forte, mas é de... Como pode dizer? O Futsal, na verdade, ele é pouco... Como é que é? Eles dão pouco valor. Isso, pouco valorizado aqui. É, muito pouco valorizado. Tanto que o maior salário aí era o Falcão ganhava, gente. E o Falcão ganhava os duzentos mil, o maior salário. Forte, mas não é popular. Isso, mas forte, mas não é popular. Bom, olha. Parabéns. Falou? É estudado, né? O cara, faculdade de engenharia química, o cara tem que carregar nós aqui. Ok, então, continuando ali. O Futsal não tem aquela importância que se deveria dar, ok? Tanto que um jogador bom, tanto que o Matheus, não sei se você chegou a jogar com ele ou não, contra, ele era líder do Hermo, hoje joga no Alpozo. Ele ganhou o prêmio de melhor fixo da Europa, melhor fixo do mundo, ok? Ele é brasileiro e ele ganha cinco mil euros. O Matheus, quem é o Matheus? O Matheus do quê? Ah, não sei. Quer ver? Mas ele é novo? É, ele é novo, ele joga lá no Alpozo. Quer ver? Eu sigo ele aqui no Instagram. Daí tem o Vandinho, não sei se você jogasse com ele aqui em Tubarão ou não. Não. Nem o G de nada? Que eu lembre assim por nome, não. Só se tenho jogado, mas não. Quer ver, Matheus. Esse aqui, ó. Matheus. Não, é Alpozo. Nossa, a praga do nome do cara. Quer ver? Vou mostrar esse bicho aqui, ó. Não quer ver o assunto dele? Não, acho que não. Não lembro. É, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, fixo, ok? Pra quem não sabe, é a posição que faz o serviço sujo no Futsal. Pra lá, pra o lado. Ele ganhou o prêmio de melhor jogador e ele ganha 5 mil euros. Diferença. Hoje, 5 mil euros dá quase 25 mil reais, pra quem não sabe. Tá bom? Tem fatosas contas aí. O Nicolas tá jogando também na Lazo. Na Lazo, né? Tem bastante de pessoal aí, mão da fumaça. Tem o do Murilo, que foi agora pra fora também, não foi? Sim, foi. Mas acho que o Murilo é flor de campo, né? É, ele vai lá pra jogar como na Espanha, isso? Isso. Mas o Murilo... Eu estudei falar que era um negócio meio diferente lá. Tinha que pagar taxar times ou tal. É, acho que tipo um intercâmbio, um negócio assim. É, acho que fica pagando até achar o clube. Isso, mais ou menos assim. É, trazendo. Viu? É o que eu falei pra você aí, tem que ter dinheiro pra trabalhar profissional. É. Tem que ter dinheiro. E é isso aí. O bom do futsal é que pra fora você vai, pode ir e ganha um salário mais ou menos. Tipo, aqui no Brasil, quem fala salário de 8 mil reais vive bem. Muito bem. Sim, imagino. No Brasil vive muito bem o salário de 8 mil reais. Você vai pra lá e ganha 2 mil euros. 2 mil euros é quase um salário mínimo. Qualquer jogador, tipo, pra... Não sei como explicar pra vocês. O melhor do mundo, a Lazo, isso ganha 5 mil euros. Mas qualquer jogador ruim, ganha 2. É que pra aumentar, esse dinheiro dá uma grande diferença. Pra vocês entenderem. Então, se você vai lá pra Europa e joga o futsal e ganha 2 mil euros, quando volta você já vive bem no Brasil. É mais fácil jogar um futsal do que um campo. É. Canto que campo tem mais disputa, dá mais dinheiro, só que aqui também é mais difícil. É, o Falcão, o Falcão acho que sempre jogou no Brasil, não sei se ele jogou fora, né? É, eu não lembro do Falcão ter jogado fora. Mas o Falcão também, ele ganhava muito por conta dos patrocínios dele. É, o patrocínio. Tanto que o maior salário que ele teve foi 200 mil no Magnus. Onde se o 200 mil ganhava o Casino, o Corinthians. Hoje qualquer um ganha 200 mil. Qualquer um ganha 200 mil. O Molão ganha 200 mil, jogando no Intocáveis. Ele ganha isso. 200 mil cruzeiros. Não sei quanto é que dava isso na época, mas não era muito. Não, cruzeiros é... O dinheiro do lado do Chaves, né? É? É aquele dinheiro do lado do Chaves, né? Não, cruzeiro é na... Antes do réu. Mil cruzeiros. É. Não, pro Lito era mil cruzeiros. Então você ganha 200 reais, então. Bota aí. Nem isso. Nem isso dá. Mas ok, então continuando. O futsal é pouco valorizado. E o futebol de campo ficou muito valorizado. Tanto que o Falcão, como ele falou, o Falcão recebia mais era por mídia. Isso. Ele que... Acho que até hoje também, né? O futebol de campo também acho que não é diferente. O Neymar também tem um salário, mas eu acho que a maior parte é patrocínio. É, mas os patrocínios deles são legalzinhos. Nike. Pouca coisa. Johnson & Johnson. Deve ter cueca. Deve ter... Os caras, olha só. Vou contar pra vocês. Os caras não devem... Vamos lá. Só negam o imposto. Não pagam o imposto. Então, são tudo denunciados lá por imposto. Pode ver. Ganham casa de clube pra ir morar. Daí ganham carro. Só roupa eles ganham tudo. Pode ver que até a energia da casa eles ganham tudo. É, eles ganham de tudo, cara. Eles não precisam comprar nada. Os 200 milhões lá que eles ganham é só pra... Só pra gastar como querem. Como querem. É, literalmente, como querem eles gastam. Porque é muito dinheiro. Daí vem aqueles caras que... O Molon, que é mais estudioso, deve entender. É aqueles caras... Ah, mas o mestre tem uma coisa lá de câncer. Gente, ele não tira do bolso dele. Aquilo lá é toda uma coisa de imposto que em vez de ele ter que... Ah, ele pega e desvia lá pra fazer isso. Ele não tira do bolso dele. Não. É o que retorna, né? Ele retorna e ele investe em... Investe em... O Sinal também faz isso. O Neymar também, naquela coisa que ele tem no Brasil. O Instituto que ele tem ali também. E eles ganham mídia com isso. Com certeza. Você tá na hora de abrir um também? Não, ainda não. Ah, na hora de abrir um Molon, um soccer aí em modo de fumaça? Quem sabe mais pra frente, mas agora... Bolão, Bolão. Pode abrir como Bolão. Ok? Então bota aí pra comentar o pessoal, olha. E meu filho, chegamos a uma hora. Uma hora e quatro já. Tem que terminar o coisa. Boa. Passamos da hora. Então vamos cumprimentar o pessoal. E já vamos lá. Abraço pro Douglas Putricos. Abraço pro Cida da Silva e já foi. Abraço pro Gil e já foi também. A Jefferson Fernandes. Marla comentou. Calma, flamenguista. É, tu tem uma cara de flamenguista. Se o Molon usar branco, eu viro flamenguista. Mas só se usar branco. Só se usar branco. Não tá, vamos pensar nisso. Mas tem que usar branco. Tá bom? Ano que vem. Vamos pensar, quem sabe. Esse ano não precisa fazer o Guenaz. Não, só de letra. O Jaco pensou tudo no gol de letra. Mas esse aí foi a entrevista de hoje, ok? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês novamente na quarta-feira, à noite, tá bom? Vai ser à noite com o Juan, goleiro do Banha. Esse ano tu não faz de letra, tá? Pra deixar bem claro. É. Um pouco mais difícil, né? Só um pouco. No passado, a gente tinha um rone embaixo da travessia, né? É tão goleiro. Mas ok. Então, quarta-feira à noite, já tem mais entrevista, tá bom? Tchau, tchau. Pode se despedir aí deles também. Agradeço o convite, Cauã. Obrigado. Quando tu me pediu pra vir aqui, acho que não pensei duas vezes, né? Agradecer o convite. Agradecer a TVR Sul, Beto, Rallian, por me receber aqui. E abraço a todos aí. E um até logo. Tchau, tchau.